As pessoas olham o produto, então eu vi que ali eu estava entregando três benefícios que fazem o negócio da Polishop ou tudo aquilo que eu acredito, não só Polishop, mas em todos os negócios que eu entro, sou investidor, que são as coisas mais valorizadas pelas pessoas. Quais são? Saúde, beleza e tempo. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde, as pessoas estão cada vez mais vaidosas, no bom sentido, e as pessoas estão cada vez com menos tempo, porque o digital nos traz muita coisa bacana, mas ela também rouba muito o nosso tempo. Antes eu chegava em casa, já tinha feito o meu dia todo, feito todas as coisas, e eu não tinha, eu ia lá, assistia televisão, era meia dúzia de canais, mas nada. Hoje o que eu tenho? Eu tenho meu Instagram, tenho meu Facebook, tenho meu WhatsApp que não para. Não tem jeito, não consegue desligar. Não tem, não, e não é que consegue desligar. Toma teu tempo, eu não tenho mais tempo, né? Eu tenho hoje mais de 300 canais na minha televisão, sei lá, coisa parecida com isso, eu tenho N opções, eu tenho games divertidíssimos para você brincar, ou seja, cara, você não tem mais tempo. Então tudo aquilo que eu consigo mostrar para a pessoa que eu estou entregando tempo para ele, ele me valoriza bastante. Ou seja, produtos que eu tenho na área gourmet, na área de saúde, na área de ginástica, na área de beleza, todos eles, é muito bem demonstrado isso. E de novo, não é só na Polishop, é como mantra mesmo que eu tenho, eu vejo, eu olho que dor que está atendendo, que tipo de dor eu estou atendendo para o meu consumidor. As pessoas não querem comprar produto, as pessoas querem atender necessidades que ela tem. Eu não compro um produto porque eu gostei do produto, com muitas exceções, um enfeite, uma coisa assim. Mas o que as pessoas querem é que atendam dores dela, e é assim que eu vejo. Então qualquer coisa que eu vejo, seja no Shark, seja em empresas que eu estou investindo, seja em qualquer lugar, ou produtos que chegam na Polishop, eu vejo que dor que ela me atende. Quando ele me pôs aqui, que dor que está me atendendo? Pô, estou com fome, vou comer uma batata frita. Então, está me atendendo uma necessidade, estou afim de comer uma batata frita. Então, não é simplesmente a batata. Eu não acredito que a pessoa acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga. Ela acorda de manhã querendo tomar um suco, feito na hora, fresco, rápido, fácil, suco natural. E se ela tem vontade? Todo mundo tem vontade. Agora, trabalhou, então ela vai lá e abre uma caixinha. Agora, comprar uma centrífuga, ninguém quer. O produto tem que ser o meio, não pode ser o fim. O cara, quando compra um videogame, ele não compra a caixinha ali, ele compra o game que está passando lá na tela. Então, aquilo é o meio. O fim é a diversão que você vai te atender ali. E assim é em tudo. E assim que eu olho para tudo. Tudo que eu olho, eu olho com essa visão. E é isso que eu procuro passar um pouco, inclusive, para quando tem empreendedor que eu vou lá fazer uma mentoria, falar, cara, o que está te atendendo? Como é que você atende o teu consumidor? Serviços, a mesma coisa. Quando você vai buscar um advogado, o que você quer? Você quer bater papo com o advogado? Não. Você quer que ele atenda alguma necessidade de algum problema que você está tendo. Simples assim. E óbvio. Mas sabe qual é o legal, Igor? Assim, o óbvio, eu sempre digo que o óbvio não existe. Porque as coisas passam a ser óbvias depois que alguém fala. Então, se precisou falar, é porque não era óbvio. Entendeu? E o grande elegância, o que é legal de quando você fala o óbvio, sabe qual é? É que ele é comprado imediatamente. Não tem discussão. Você fala o óbvio, a pessoa puta, ela embarca com você na hora e parece que ela já pensava daquele jeito. E é fantástico. E às vezes você fala coisas não tão óbvias, aí você tem que lutar um pouco mais. E às vezes acontece. Quando você tem uma visão muito diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer. Porque fazer aquilo que todo mundo está fazendo é muito confortável. Agora, você ousar e fazer coisas diferentes e correr risco é desconfortável. E as pessoas fazem. Só que a oportunidade está ali. Está em você exatamente questionar aquilo que já existe, que é o que a gente estava falando, que é a minha visão sobre inovação. Nós temos que estar inovando todos os dias. E inovação não é tecnologia, não é foguete, não é NASA, nada disso. Inovação é questionar aquilo que já existe. E o que é questionar o que já existe? É exatamente você olhar o que você vem fazendo, o que as pessoas estão fazendo e como você pode fazer diferente melhor. Entregando o quê? Mais benefício. E é isso que a gente olha, assim que eu olho todo o tempo, das coisas que estão surgindo ao meu lado. Aquilo que me faz falar, poxa, espera aí. E às vezes dá errado? Você deve estar questionando, porra, esse cara, né? Porra, às vezes ele deve... Se der errado, não tem problema. Faz o quê? Erra rápido. Corrige e cometa erros novos. Até você achar o seu espaço. Você não erra, é erro. As pessoas falam, pô, na Polishop você lança produto, só produto legal. Lógico, ninguém vê os produtos que eu lanço que não dá sucesso, que não é legal. Eu lanço de dois a três produtos todas as semanas. É uma usina de lançamento de produto. Só que você só vê os produtos que ficaram. Os que ficaram pra trás e não deram certo, ninguém vê. Cara, o melhor que tem de todos é o Shake Weight. Que bagulho, não sei o que é assim, bagulho que é assim. Esse é bom, né? Vou até comer uma batata frita.